Panarana, 1 a 2 a 0 para o time do Botafogo nesse jogo clássico contra o Flamengo, tropeu Maurício Torres. Aí! Aí! Tá bom, né? Ué, Entonei? É, quiser o Flamengo pode trocar também, pô. É, troca o Flamengo. Porque é pra ficar igual, né? Melhor. Bom, então bota 6 de cada lado então e fecha. Não, vai ficar muito ruim, brother. Cente, que isso. Não, então reveza então. Então, quando der o próximo 5 o Eltoni entra então. Vamos lá, gente. Ah, mas a gente tá sem goleira, né? Lá vai o Ronaldão. Cruzamento. Olha o gol! Meu Deus do céu! Quantos minutos ali é? É, 5 minutos pra ele ficar lá de fora. Mais no total? Desde que começou 17. Não, a disputa vai ser quanto? 45, 45? Assim? Não, é uma hora de jogo. É uma hora de uma às duas. Vai virar o campo, não? Não, não. Direto. O ideal é pra começar uma em ponto, né? Eu comecei uma em 20. Aí a gente vai ganhar mais 20? Não, eu vou tentar falar com o cara do clube. Tentar falar com ele. Nunca veio, nunca faço, mano. Né? É a primeira vez que a gente tá organizando. Mas aí a gente fala com ele e vê se ele libera mais 20 minutos aí. Lá vai o Rondinelli. O Rondinelli tá no time do Flamengo aí, ó. Esse é o Ivan Córdoba. Samaras, da Grécia. Contra Ivan, contra o Cruyff. Felipe Bastos. Marcelo Matos, o coração do Botavoguense. É o capitão do time. Tá aí Ivan Córdoba. Tá aí mais uma vez o capitão do time, Marcelo Matos. Será que o Botavogo vai fazer mais um? Meu Deus do céu. O time do Flamengo tá tentando. O time do Flamengo... Pode ser que o Ayrton Ney no time do Flamengo dê uma melhorada. 2 a 0. Lá vai o Ronaldão. Ô Hugo de Leão. Será que o Felipe Bastos acabou salvando a defesa do Botafogo? Mancuso. Ô Hugo de Leão. Cruyff. Conseguiu passar. Mancuso. Será que o Flamengo vai passar? Segura Castilho. Castilho é bom. Olha a jogada. Olha o lançamento. Salva o Botafogo. Samaras. Everton Santos. Tem Ivan Córdoba. Meu Deus. Ivan Córdoba. Samaras. Segura aí. Marcelo Matos. No travessão. Marcelo Matos. Gol contra. Gol contra. Gol contra. Gol contra. Meu Deus do céu. 3 para o Botafogo. Zero para o Flamengo. Bobeou o time do Flamengo. O Valver. O Valver deixou a bola entrar. Meu Deus do céu. Flamengo. O Flamengo perdeu de 3 a 0. Vamos ver o que vai acontecer. Hugo de Leão tentou ganhar? A bola é do Flamengo. Everton Santos tocou para fora. Cruzamento. Olha aí. Castilho saiu do gol. Cruyff. E a chance do Flamengo tentar se redimir. Hugo de Leão. Mandou para o gol. O Castilho. O Castilho não está pegando muito. Salvou o Botafogo de novo. Samaras lança Everton Santos. Hugo de Leão. Pode fazer. O Hugo de Leão tentou pegar, mas a bola é do Botafogo. Falta só um minuto. Beleza? É quando terminar o ciclo eu te aviso. Vamos lá. Rondinelli. Mancuso na direita. Olha o Marcelo Matos aí. Meu Deus. O time do Flamengo está tentando. Ai, 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 ai. A chance do Flamengo. Cruyff. Tem Mancuso. Tem Ronaldão. Ronaldão vai para a frente. Fez o cruzamento. O Rondinelli. E agora a chance do Flamengo. Não consegue fazer o gol. Ele não consegue fazer o gol. E tentou cruzar, meu pai. E não deu certo. Cruyff. Parou? Falta a favor do Flamengo. Cruyff. Mancuso. Tem o do Leão mais atrás. Cruzamento. Ih, mas ninguém do Flamengo chega. Felipe Bastos vai para o contra-ataque. Marcelo Matos. Coração. E o Marcelo Matos foi. Coração. Gol do Botafogo, Marcelo Matos. Oi, Luís Eduardo. Deu cinco agora. Gol. 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 Botafogueses. Marcelo Matos guardou. Guardou lá o capitão do Botafogo. Quatro do Botafogo. Zero do Flamengo. Gol do Marcelo Matos. Flamengo vai para... O Flamengo tem que melhorar o Flamengo. Lá vai o Manguso. O Flamengo está devendo. Olha aí! Mandou de fora da área. Não deu certo. Vamos lá, gente. Lá vai o contra-ataque. Everton Santos. Luiz Eduardo. Foi! Olha o gol. Salvou o Rondinelli. O Flamengo tem que correr contra o tempo. Vamos lá, gente. Ronaldão mandou. Salva, Castilho. Está pegando tudo, cara. Olha a jogada. Luiz Eduardo. Está pegando tudo, cara. Opa! Estou, estou, estou. Estou. Aí já passou um. Quando deram os cinco, eu tinha visto. Beleza, Renato? Um a... 4x0 para o time do Flamengo. Botafogo, perdão. Botafogo, 4x0. Valver na zaga. Ronaldão. Tem o Ayrton. Nem pedindo. Não entrou. Vai, mandou mal. Mandou mal. Vamos lá, gente. Ih, meu Deus do céu. Salvou! O Castilho novamente deu o Rondinelli no gol do Flamengo. Tem o Valver. Tem o Mancuso. Está todo mundo... Ei, meu pai. Olha o... Tiro de meta para o time do Flamengo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Lançamento. Lateral para o time do Flamengo. O Everton Santos tocou por último. O Everton Santos disse que ele não tocou. A bola do time do Botafogo com o Samaras. Marcelo Matos contra Valver. Valver ganha. Boa jogada do Valver. Samaras. Marcelo Matos. Ih, meu Deus do céu. Felipe Bastos. Olha aí. Para fora. Para fora. O Botafogo perdeu o gol incrível. Tiro de meta. O Hugo de Leão. O Elton Ney. O Hugo de Leão de novo. Tem o Mancuso e o Ronaldão na frente. O Hugo de Leão lançou o Mancuso. Castilho mais uma vez. A bola está ruim? Vamos lá. Vamos lá. Opa, falta só um minuto e meio, Renato. Para acabar o jogo. Não, não. Acaba duas horas. Para começar uma. Lá vai o Elton Ney. Perdeu para o Felipe Bastos. O Ronaldão também não está indo bem hoje. Lá vai o Samaras. Lançamento. 1.46. Olha a jogada. O Elton Ney ganha o lateral. Tem bomba aí para encher a tela. Pô, tem que pegar lá. Aí, vamos pedir para o pessoal dar mais uns acréscimos aí, meu irmão. Deixa eu acréscimo aqui. Vamos lá, gente. Everton Santos. Valber toma nele. Luiz Eduardo. Olha aí. Será que o gol vai sair? Mandou para fora. Vamos fazer o seguinte break. Começar a voltar e seguir no colchão de artista.